Então, eu estava editando aqui o vídeo para o dia de hoje. E acabou que saiu mais informação sobre o Aymico. Então, vai ter uma mudança de planos. E o vídeo do dia de hoje não vai ser mais hoje. Vai ser para amanhã. Porque a gente tem que falar sobre o Aymico. E as mudanças são muito interessantes. Eu estou aqui como autodeclarado representante dos mains e Aymicos no Brasil. Inclusive, o meu banner com o Xiao vai estar aqui pelos últimos meses, provavelmente. Porque mês que vem é assim que o Aymico vier. Planejando já tirar ele daqui e colocar o Aymico. Porque 2022 vai ser o ano do Aymico. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Mudanças. Skill elemental dela vai diminuir o cooldown de 9 segundos para 4. Isso aqui já é uma mudança extremamente impactante. Você está diminuindo o cooldown de um personagem de 9 segundos para 4. É mais do que a metade do tempo de cooldown que está tirando. Lembrando que a Aymico precisava carregar esse cooldown aqui umas 3 vezes. Para botar as 3 torres. Então, você considera 9 vezes 3. Vai dar uns 27 segundos. Essas mudanças aqui foram postadas pelo Bate. Aqui é um leaker bem confiável. Então, é por isso que eu estou trazendo aqui diretamente para vocês logo assim que ele postou. Ok? Então, 4 segundos. A gente tem agora, atualmente, o cooldown. Então, 4 vezes 3. 12 segundos para você carregar o tempo aí das 3 torrezinhas. Bem mais rápido. Muito mais rápido agora, né? E tem também uma mudança na própria skill elemental. Pelo que eu vi na animação, parece que o dashzinho que ela dá para botar a torre no chão, né? Que são as sakuras. Está bem mais rápido. Então, eles facilitaram aqui no cooldown. E facilitaram na própria animação da skill, tá? Então, vai ficar um pouco mais fluido aí para você jogar de AI. E fazer a rotação com ela. Muito melhor. E aí, eles mexeram na primeira passiva. O que faz sentido. Porque a primeira passiva antes era uma passiva que era feita para você diminuir esse tempo aqui. Que era 9 segundos. Que era bastante tempo. E você tinha que ter um tempo menor. E aí, a ideia da AI Mico antes era meio que você estava forçado a jogar com o time de swap. Que é um time de swap. Você fica trocando de personagem toda hora. Toda vez que você castava uma skill elemental aí suprema, você diminuiu o cooldown. E aí, você conseguia castar essa skill elemental bem mais rápido. Não precisava esperar os 9 segundos, tá? Agora, a ideia da AI Mico não mais está presa a isso. Você pode fazer ainda assim um time de swap com a AI Mico. Não tem nada que limita você nesse sentido. Porém, você tem agora todo um outro olê. Que é, você não precisa colocar ela mais em time de swap. Antes, você precisava para fazer ela funcionar, tá? Qual é a nova passiva? Pelo que está escrito aqui, não está muito claro. Mas, pelo que está escrito aqui, é o seguinte. Quando você usa o Supremo e você destrói aí as Sácaras, né? Parece que você reseta o cooldown de uma das Sácaras. É o que parece que está escrito, tá? Eu não tenho certeza, não. Então, o que vai acontecer? Você coloca lá as 3 Sácaras, as 3 Torres no chão. Que é o que você quer, né? Você quer destruir as 3 Torres para dar o dano absurdo lá do Supremo. Quanto mais Torres você explodir, melhor. Você explode as 3 Torres. E aí, você já vai ter o cooldown de uma das Torres resetadas. Então, você vai precisar só esperar 8 segundos. Que é incrível. Isso aí já mostra que a rotação dela vai ser 1 bilhão de vezes mais fácil de fazer e fazer funcionar, tá? Uma das reclamações do pessoal no beta, que eu trouxe no meu vídeo anterior. O pessoal estava achando que a Eimico estava decepcionante lá. Era o seguinte. Que a esquilimental dela, o E, era meio arrastado, né? E não justificava o dano que dava. Eles não mexeram no dano. Mas essa parte que aí, que o pessoal estava reclamando que a esquilimental estava meio arrastado. A Mihoi agora deu uma ação que, com certeza, em direção a essa reclamação aqui, tá? Inclusive, isso já dá mais confiança que essa reclamação aqui faz sentido. É uma reclamação que é válida, né? Porque está aí uma ação da Mihoi que, com certeza, foi para resolver esse problema, ok? Então, a gente teve uma mudança que não foi nos números em si. Não foi um buff no dano. Porém, foi um buff na forma como a esquil funciona. Na minha visão, essa forma agora é 1 bilhão de vezes mais fácil de controlar. E vai permitir que ela entre um pouco mais times diferentes. E a rotação vai ficar mais fácil. Você vai perder menos tempo se preocupando aí com a AI. O que abre mais tempo para você dar dano com outros personagens. Que é bem melhor, né? DPS é dano por segundo. Fazer a rotação mais rápido é um aumento de dano. Diretamente. E a gente teve mudanças também nas constelações, tá? C1, eles aumentaram um pouquinho na energia que ela vai gerar pela passiva, tá? Então, um pouquinho só. A diferença de 7 para 8 não foi quase nenhuma diferença, sinceramente. A C2, na minha visão, foi a maior diferença, a diferença mais impactante para a gente aqui. Porque a C2 é uma constelação que dá para pensar ainda e ir atrás, tá? Sim, até para quem é free to play, né? Se você quiser juntar muita gema aí e quiser tentar uma C2. A C2 dela é interessante agora. Antes aumentava só a área do ataque. O que era legal, mas não era tão importante assim. Porque as Sácaras da Yaimiko já tinham uma área legal no ataque. Então, era legal, mas não era tão, sabe? Agora a C2 está legal. E está importante e bastante impactante. Porque ela vai aumentar o level das Sácaras do nível 2 até o nível 4. Essa parte aqui era uma parte que estava antes na C6, tá? Então, eles mexeram esse buff que estava no C6. E passaram para o C2. Ok? Já mostro para vocês que é um buff bom. O que isso aqui faz? Aumenta o nível das torres. Já começa no nível 2 e vai no máximo até o nível 4, tá? Antes disso, a gente tem as torres no nível 1 até o nível 3. Rapidinho, para quem não sabe como funciona, tá? Essas torres vão aumentando de nível de acordo com a quantidade de torres que tem próxima. Então, se tiver uma torre só, ela está no nível 1. Se tiver duas torres próximas, uma da outra está no nível 2. E se tiver três torres próximas, ela está no nível 3. Com a C2, elas começam no nível 2 e vão até o nível 4, tá? E aí, se vocês olharem pelos modificadores de dano, né? É uma diferença impactante, tá? Se você olhar aqui no nível 10, no nível 10 do talento, o modificador de dano da torre no nível 10, no nível 3 aqui da torre, é 170. E no nível 4 é 213, tá? 40% aqui de dano no modificador. Então, é uma diferença alta ali no dano total que a nossa querida Iaimiko vai dar pelas suas torres. Então, a C2 agora é sim uma constelação interessante. Antes, não valia a pena. E o C6, como eles tiraram essa parte aqui, né? Que estava na C6, eles deram um buff para compensar o que eles tiraram do C6. E agora o C6 é... Ignora a defesa em 60%. A Anete era 45%. Já era bom, agora está mais absurdo ainda, né? Vamos falar a real. Porque 60% de ignorar a defesa, meu Deus do céu. É simplesmente quebrado. Infelizmente, isso aqui está em outro nível, né? A C6 é em outro mundo. A gente não está nesse mundo aqui. Então, olhando para as mudanças aqui que eles fizeram. E olhando para as reclamações que o pessoal do beta estava fazendo. A gente vê que eles estão resolvendo aqui essa parte de ser mais complicado de jogar com ela. O Totem, T2 no single target, continua sendo a mesma coisa. Os problemas de energia. Eles mexeram um pouquinho pela constelação, mas a diferença é muito pequena. Não vou nem considerar. O que pode ajudar ela um pouquinho mais. Como ela tem tores por mais tempo agora no campo, que vai ficar mais fácil de manter as tores no campo. As tores, vocês não sabiam, tá? Geram energia. Eletro. Então, como vai ficar mais fácil de manter as tores no campo, quer dizer que ela vai gerar um pouco mais de energia. Eu ainda acho que ela vai ter bastante problema na geração de energia. Porque o custo é muito alto. É 90. É muito alto. Tá? E o cooldown ainda continua sendo 22 segundos no supremo, né? Então, os problemas em relação ao supremo dela se mantêm. Porém, talvez o dano ali, principalmente pelas tores, vai ficar um pouco mais fácil de você fazer e aplicar. E talvez dê uma compensada aí no que o pessoal tava reclamando, tá? E aí, gente. O que vocês acharam nas mudanças na EMI? O que vocês acharam que agora ela tá boa? Não tá boa? Já tava boa antes? Merece ainda mais buffs nos números diretamente? Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que vai estar saindo? O que vai estar saindo?